Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é dia de pintura do TED. Finalmente nós vamos ver a aplicação da tinta, do verniz. Vamos ver o TED começar a brilhar como ele merece. Vamos fazer hoje a pintura do cofre do motor e da área interna do carro. Vocês vão acompanhar tudo com a gente. Estamos com o técnico da Sherry Williams aqui para tirar todas as nossas dúvidas sobre pintura. Eu sou o Tarcísio Vaglieri, especialista em falar sobre pintura automotiva. E está começando mais um vídeo que vai brilhar. Vamos lá então pessoal, estou aqui com o Adilson da Sherry Williams, mais conhecido como Salsicha. Adilson, obrigado pela presença e por participar com a gente desse projeto e tirar as nossas dúvidas. O Adilson veio para mostrar toda a linha de produtos que já foi utilizada até agora no TED, certo? Eu agradeço pelo convite e a gente vai falar um pouco do que foi feito no TED antes e o que já foi usado até chegar nesse ponto. Legal. Adilson, seja bem-vindo a galera do Brilho. Vamos que vamos mostrar para a galera o quanto de coisa precisa para fazer um projeto como esse. Parece simples um projeto de restauração, pintura, mas são muitas etapas que precisam ser respeitadas aí. Tem sequência, tem produto correto. Eu quero tirar todas as dúvidas com a galera. Vamos lá, a primeira coisa que foi utilizada então após a decapagem, a remoção do material, qual é a primeira etapa do processo aí? Então, a gente vai utilizar a massa poliéster logo após a funilaria. Certo, a massa entra em contato direto com a chapa. Exatamente, direto com a chapa. Não pode se passar massa por cima da tinta. E a galera erra nessa hora? Erra bastante. A gente tem bastante reclamação nesse sentido ainda, infelizmente. E você como técnico atende chamados aí de problemas que o pessoal enfrenta no dia a dia da oficina e você precisa identificar qual foi o erro no processo. Muitas vezes acontece o erro no processo. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho para vocês da M3500. M3500. Que é uma massa poliéster, tá? Para fazer a reparação da funilaria. Aquilo que o funileiro não conseguiu deixar muito bem nivelado. Que tem partes que não fica um nivelamento, mesmo usando a spotter, mesmo usando todos os recursos de funilaria. Você está fazendo uma reparação, às vezes tem que fazer... A massa é um recurso para dar esse acabamento. Exatamente, para dar esse acabamento, que é o acabamento da superfície, né? Certo. Então a gente tem uma massa aqui, massa poliéster M3500. Quais são as características dessa massa? Ela tem boa aderência em galvanizado alumínio e zinco. Ela é feita a aplicação com uma celulóide ou com uma espátula, dependendo do lugar onde você precisa fazer a preparação. Tem o catalisador dela, né? Ela é bem componente. A catálise dela é a 25 graus, é 3%. Mas aí, está muito quente, 1%. Menos catalisador. Está muito frio, até 3%. 3%, não passa de 3%. 3%. E ela serve para o carro inteiro. Você falou da chapa, galvanizado, zinco. E nos para-choques de plástico, é a mesma massa que usa? Então, a gente tem uma massa chamada M500, que é uma massa própria para plástico. Como a gente viu no vídeo de linha FAST que você fez essa semana, o que acontece? Essa massa seca em 20 minutos. A massa para plástico, ela chega a demorar até 30 minutos para secagem. Tem essa diferença. No TED, como não tem nada de plástico, foi usado só a 3.500? Só a 3.500, exatamente. E em contrapartida também, o que a gente pode passar para vocês? Além da massa M3.500, eu tenho uma massa de acabamento, que muitas vezes não reparo rápido também. Se necessário, se usa ela direto, que é a M4.000. A gente tem a M500, que é para plástico. A gente tem a FV520, que é para fibra, plástico e metal. Ela vem com fibra. Ela tem mais poder de preenchimento. E outra, ela é própria para fibra, mas ela também pode ser usada em plástico e metal. E ela vem com aquela manta de fibra junto. Entendi. Você colocando a manta, a massa, fazendo a... Exatamente, já fazendo. Ela já vem junto na composição. A fibra vem junto na composição. Entendi. E a gente tem também uma massa com carga de alumínio, que é a M510. Então, você vê que tem diversas massas. Meia dúzia de massa valoriza. Exatamente. Naquele outro vídeo, o JR me contou que tem recomendações específicas para como lixar a massa. Não pode usar água, a lixa tem que ser uma lixa correta. Então, até nesse ponto, é importante respeitar a retação. Exatamente. O que a gente tem que tomar de cuidado quanto a catálise? Eu falei 3%, é o máximo. Mas ela tem a catálise de 1%, 2% e 3% dependendo da temperatura. 3% você vai colocar mais catalisador quando está mais frio. Quando a gente está corrigindo o que eu falei, a 25 graus, 2%. E quando está muito quente, você diminui, coloca 1%. Agora a gente vai falar do que você me perguntou. A massa poliéster tem que ser lixada a seco, porque quando ela é aplicada, ela tem uma certa porosidade. Então, ela vira uma esponja sólida. Então, ela vai absorver essa água. O que ela vai fazer? Essa água vai lá para a chapa onde ela foi aplicada. Pode causar corrosão na chapa. Pode causar corrosão na chapa, não. Vai causar corrosão na chapa. E aí, depois de toda a pintura, aparece o defeito lá. Exatamente. Ela pode aparecer depois da pintura. Eu não tinha entendido dessa maneira. Eu achei que era a própria massa que enferrujava. Não. Ela leva uma idade para trás e enferruja lá atrás. De trás para frente. E uma outra coisa. Essa água penetrando ali, o que acontece na pintura? Você vai fazer todo o processo. Vai fazer a aplicação do primer, da tinta e do verniz. Vai fazer todo o lixamento. Porém, quando esse carro pegar um sol intenso, aquela água que ficou presa lá embaixo, ela vai querer sair por algum lugar. Ela vai evaporar. Então, pode vir da bolha de vapor ou bolhas de água. Então, é esse o cuidado que a gente tem que tomar. Então, olha a importância de você seguir o processo correto desde o momento da lixa na massa. Uma coisa boba. Você fala, não, vou usar água aqui para lixar. Não pode. Então, massa M3500. Nenhuma massa pode lixar com água? Ou é só essa? Nenhuma massa poliéster pode ser lixada com água. Já anota essa dica aí. Nenhuma massa poliéster pode ser lixada com água. Se você que tem oficina e quer conhecer mais sobre a linha Sharon Williams, o pessoal pode entrar em contato diretamente no site da Sharon Williams, solicitar um técnico na oficina, certo? Que pode fazer um treinamento para toda a equipe. Tirar todas essas dúvidas que podem ser erros operacionais da sua oficina, que está gerando retrabalho lá na frente, que gera prejuízo. A Sharon Williams está aqui para poder orientar, para poder passar a informação técnica correta. E nós estamos aqui para tentar ajudar também a levar essa informação para o máximo de pessoas possível. Não é isso? Exatamente. Por isso que é legal esse tipo de projeto. Por isso que é legal esse tipo de parceria. A gente leva informação, conteúdo, entretenimento e a presença do salsicha, que não trouxe o Scooby-Doo hoje para a gente. Uma outra coisa que eu queria deixar apresado aqui é o seguinte, o excesso de catalisador vai causar o sangramento. O que é o sangramento? Sangramento. Exatamente. Pinturas mais claras, branca, pintura pastel, pinturas pratas. Ou seja, um azul com branco na composição, um azul celeste, um verdinho claro, um prata, um branco, como eu já disse. O que acontece? Você coloca muito catalisador na massa e faz todo o processo. E você está fazendo da forma correta. Só que você colocou muito catalisador. Quando esse material secar, que esse carro for lá fora da oficina, que fez a cura, você vai começar a notar uma mancha bem no local onde você deu a massa. Aí o que acontece? Ele sangra o catalisador, porque ele está em excesso. Imagine você ter cinco partículas para reagir com cinco partículas, só que você colocou duas partes, ou seja, você tem cinco partículas, mas você colocou dez partículas de catalisador. Vai sobrar catalisador. Vai sobrar. Então vai reagir a cinco e cinco vai ficar fora. Essa cinco ficar fora, ela vai sangrar e vai mostrar uma mancha mais escura na pintura. Principalmente em cores claras. Exatamente. Então tem tudo descuidado. É que as cores escuras você quase não percebe, mas ela acontece também. Acontece também. Depois da massa, então, salsicha, o que vem para proteger a chapa da corrosão? Você comentou que não pode usar água e tal. Qual é a solução para evitar essa corrosão depois da aplicação da massa? Fez todo o processo da massa. Está lixadinha ali, está finalizada. A gente vai aplicar nas partes onde a massa não pegou, na parte da chapa nua que ainda está aparecendo. A gente vai fazer a aplicação do wash primer. Wash primer. O fosfatizante 045. Deixa eu mostrar para galera de pertinho aqui. Esse é o sistema wash primer. Tem o catalisador aqui também. O catalisador 051 e fundo fosfatizante 045. Ele tem a finalidade de preenchimento também ou não? É só um tratamento na chapa? Não. É só um tratamento anticorrosivo. Ele tem duas funções. A catalise dele é duas partes. Para uma. Certo. Está bem prontinho aqui. É só fazer dois para um. E a gente recomenda não catalisar tudo de uma vez. Uma hora que você não vai usar tudo. Se você tem pontos. Ele tem uma vida útil de trabalho. Exatamente. Então o que acontece? Você aplicou na chapa. Depois de 20 minutos você pode vir já com o primer em cima. Como eu falei para você, ele tem duas funções. Quais são as funções dele? Ação anticorrosiva. Ele não vai deixar a chapa enferrujar. Certo. E para o motor de aderência. Ele vai dar mais aderência ao primer que vai vir por cima dele. E o ideal é você fazer a pintura depois dele aplicado em até 4 horas. Aplicou o Ash Primer em até 4 horas aplicar o primer. Exatamente. Não posso deixar mais do que isso exposto ao ar-líder. Se você deixar mais de 4 horas, você pode corrigir? Pode. Você vai lá e dá uma lixadinha com 320 para você reativar e reaplica. Reaplica. Então o Ash Primer é fundamental no processo de reparação. Porque quando eu faço a remoção completa do material. Eu deixo a chapa exposta. Essa chapa exposta tem tendência a ferrugem. O primer sozinho não protege contra a ferrugem. Precisa do Ash Primer primeiro. Exatamente. E a camada do Ash Primer é a mais fina de todas. É fininha. Bem fininha. Que coloração que ele tem? Ele é levemente amarelado. Levemente amarelado. A cor é amarelada para facilitar a visualização? Exatamente. Ele já vem levemente amarelado para você marcar bem. Onde você já aplicou. Onde já tem lugares para ser aplicado ainda. Então é um amarelo bem transparente na realidade. Não é um amarelo que dá cobertura. O custo dele é relevante em relação a todo o processo? Ele tem um custo mais baixo comparado com o primer? Porque eu vejo oficinas que ainda não utilizam o Ash Primer. Por que o pessoal resiste a utilizar o Ash Primer? O que você acha, Salsicha? Então, eu acredito que é assim. Eles fazem essa pulada de processos, de etapa. Não pelo custo, cara. Pelo processo, pelo tempo? Pelo processo, pelo tempo. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. Antes, em todos os cursos que a gente administrava, eles falavam que tinha que sujar a pistola de novo para poder colocar o Ash Primer, para poder aplicar, depois tinha que limpar. Hoje, nós temos o Ash Primer monocomponente, livre de metais pesados e em spray. Então, isso não é desculpa. E o custo dele no reparo é quase zero, porque ele só vai nas partes onde a lata está descoberta. Está exposta. Não vai em plásticos, não vai aonde não removeu tudo. Por exemplo, no caso do TED, que foi totalmente decapado, foi aplicado no carro todo. Mas, numa reparação normal, o carro deu uma batidinha aqui, você vai remover o material de uma área pequena, um pouco já vai massa. É só para aplicar onde não tem massa. Então, vale a pena usar o Ash Primer, isso vai garantir mais acabamento e qualidade no resultado final. Durabilidade do processo, durabilidade da pintura, garantia e tudo mais. Então, exatamente. O que mais é colocado em foco hoje é a garantia do processo. Um bom reparo como esse que nós vamos fazendo no TED, um processo completo, bem feito, respeitando todas as etapas, quanto tempo de garantia ele tem, em média, que você pode dizer para os nossos clientes? Então, geralmente, as oficinas aí te dão garantia de 12 meses até 24 meses, dependendo da linha de produto que ele faz o processo do carro. Mas, feito tudo certinho, bem feitinho, tudo direitinho. Para você ter uma ideia, uma pintura hoje original, quanto tempo dura no carro? É difícil, às vezes, a gente responder. Mas, vamos pôr aí 20 anos, dura tranquilo, bem cuidado. Tudo também tem a ver com como se cuida, né? Então, você trabalha com estética. Exato, exato. A gente fala de proteção, de cuidado, de lavagem, de tratamento. Então, a durabilidade da pintura vai estar interligada a muitos outros processos que venham. Depois, como que o carro é guardado, como que o carro... Exato. Se o carro não fica no intempéries 24 horas, se ele tem uma garagem fechada, se o cara cuida a cada de tempo em tempo, leva lá no Estúdio Veneto para fazer... Para fazer o tratamento, para o tratamento. Show de bola, show de bola. Entendeu? Então, isso vai te garantir mais tempo de vida útil. Além de fazer o processo correto, cuidar bem dessa pintura depois. Maravilha. Então, o Osh Primer aplicado, aí sim vem o Primer. Esse é o mesmo Primer que foi usado lá no meu carro, naquele outro vídeo que vocês assistiram, que é o Spectra Primer. Spectra Primer. Legal. Ele é um Primer autossólido. Legal. Explica um pouquinho sobre ele aí. Quais são as características importantes. P30A. P30A. Exatamente. O Spectra Primer é o seguinte. É um Primer com alto poder de enchimento, tem uma secagem espetacular, um lixamento muito macio, como você viu. Macio. Eu lixei o carro. Tem aquele sistema de controle de lixamento automático. Exatamente. Quais são as características dele? Eu vou fazer aqui, como foi feito aqui no TED. Depois eu vou falar um pouquinho do que foi feito lá no outro carro rapidinho para a gente falar do SR15. Certo. Se eu tenho uma catarse 4 para 1 para 1 de diluente, eu vou ter uma secagem 90 minutos desse cara. 90 minutos ao ar. A 25 graus. 90 minutos. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Quais são as características dele? Ele tem sistema Uriflex, que você viu lá. Funcionando em plástico. Em plástico, principalmente em plástico. Esse sistema Uriflex vai nos dar uma garantia melhor na hora da montagem do carro. Tem para-choque que é muito... Precisa realmente movimentar. Precisa de um pouquinho de movimento. A gente fala movimento, mas é o movimento da montagem ali. Outro sistema, controle de lixamento, que você comentou. Ele tem uma coloração cinza médio. Conforme você lixa, ele vai com cinza mais claro. Eu lixei o carro e percebi isso aí. E você consegue ver aonde tem ondulação ainda, onde tem que reparar melhor ou lixar um pouco mais. Você consegue ver nesse controle de lixamento. Outra característica do Spectra Primer. Aonde que ele vai nos ajudar bastante. Ele tem na versão cinza, preto, branco. Caramba. Aí a gente fala preto é preto mesmo. Preto, preto. Não é cinza claro, cinza médio. Não, é preto. Ele tem cinza, preto, branco e totalmente branco. Da cor da lata aqui. Ele é branco. Ele tem a versão branca. Para pintura de cores mais claras, é legal usar um primer mais claro. Exatamente. E outra, você vê, hoje, a nossa frota, quantos carros branco tem rodando? O branco hoje é a cor da moda. Os tricotes é a cor da moda. E aí a cor do primer ajuda na cobertura da tinta? Você vai gastar muito menos tinta para poder cobrir aquela região afetada. E aí a gente tem uma lei na repintura. Quanto menos material, melhor o acabamento final. Até rima. Quanto menos material, melhor o acabamento final. Dá uma coisa isso. Dá mesmo, né? Muito bom. Outra característica dele. Ele também tem vermelho. Totalmente vermelho. Quando a gente fala de espectra primer vermelho, o pessoal mais antigo lembra do vermelho óxido. Do óxido ferroso, que era um primer à base de laca nitrocelulose, que era vermelho. Não. É um vermelho fogo. Um vermelho intenso, vivo. A cor vermelha é mais difícil de acertar? A galera tem mais dificuldade? Não é que é assim. Não é que é dificuldade. É por causa da cobertura. Os vermelhos e os amarelos tem uma cobertura menor. Entendi. Então precisa de mais material. Mais de mão. Com o primer vermelho. Com o primer vermelho. Muito mais fácil. Menos material. Melhor é que o momento final. Tem um porém também. A galera vai formar mais de meio. Menos material, melhor é que o momento final. Você acha que acabou? Não, não acabou. Não, eu estou falando do wash primer. Ah, não acabou. Você acha que acabou as novidades? Não. Agora que vai ficar vão. Vamos lá. Vamos lá. Você achava que o wash primer era só 4 para 1 para 1. E é só 90 minutos a secar. Já acabou. Ah, você falou que tem essa variação aí. Como é que funciona? Cara, nós temos ele na nossa linha Fast. O Spectra Prime. Muitos deles já conhecem a nossa linha Fast. Verdade. Então vamos falar um pouquinho do Spectra Prime dentro da nossa linha Fast. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente não estava falando que o Spectra Prime é 4 para 1 para 1 e seca em 90 minutos. 90 minutos. Mas ele catalisado com o H38, diluído com o 454 ou o 455. Certo. Tá? Então está aqui. Essa é a versão 4 para 1 para 1. Mas se eu tirar o diluente e eu pegar esse camarada aqui. É um aditivo. Um aditivo. Ele vai substituir o diluente e vai acelerar um pouco mais a secagem desse camarada aqui. Acelera para quanto? Para 20 minutos. 20 minutos. A 25 graus. A gente tem duas teses. Dependendo da temperatura, a gente tem muita temperatura aqui em São Paulo que varia muito. Se eu estiver lá nos 28 graus, é claro que ele vai secar nos 15 minutos. Entendi. Lá no nosso curso, que a gente fala 15 minutos. Mas eu gosto de falar 20. Para ter uma margem de segurança. É, para ter uma margem ali. Porque às vezes o cara está aplicando com 24, 23 graus, chegou nos 15, ainda está dando uma pegadinha na lista. Porque ele fala assim, pô cara, não seca em 15. Então vamos ali nos 20 minutos. Exatamente. E é legal falar do tempo. Porque antigamente um reparo demorava muito mais justamente porque precisava guardar a secagem de materiais. Então o primer demorava muito, a massa demorava muito. O carro ficava um tempão parado na oficina. O carro parado na oficina é ruim para o dono do carro, é ruim para a oficina, reduz sua produtividade. Não gira o dinheiro. Não gira. Então assim, acelerar o processo é inteligente. Porque você melhora a produtividade do funcionário da oficina, melhora a velocidade da entrega do trabalho. Fica feliz o cliente, fica feliz o dono da oficina. Enfim, você melhora o seu espaço, otimiza tudo aí. Exatamente. E uma outra coisa, galera, que a gente nunca deixa de falar para vocês. A gente tem diversos sistemas de catarse de material. Mas não deixem de fazer. Aquele negócio de fazer... Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das reclamações hoje, de verniz, prime, é devido a catarse. Você acredita? O cara não faz a correta diluição, a quantidade correta. Mas por que não faz, cara? É impressionante. Entendi. Sabe o que ele faz? Ele dá uma de alquimista, cara. Entendi. Vai no olho. Vai no olho. Aí ele fala assim, vou fazer no olho. Você tem... No olho você tem 50% de acerto e 50% de erro. É uma roleta russa. Uma roleta russa. Você entendeu? Uma hora vai dar certo, mas uma hora vai dar errado. Aí chama assistência, reclama do produto. Na verdade, o processo está errado. Exatamente. Tem todo o sistema, né? Aqui você trouxe pra gente o copinho de catálise, que já facilita todo o processo aqui. Está até escrito quais são os produtos em cima. E tem a régua também, né? Essa é uma régua própria pra catálise. Você põe em qualquer recipiente e vai preenchendo aqui até chegar nas recomendações. Então faça a catálise correta, a diluição correta. Não faça no olho, porque o seu olho pode estar enganado. E agora eu vou te fazer uma pergunta. E se ele não sabe fazer? O que ele vai fazer? Vai entrar no site da Lazo Hill. Que maravilha. É isso mesmo. Vai solicitar a presença do técnico da Sheryl Williams. E ele vai lá e vai te ensinar que a Sheryl Williams tem diversas réguas diferentes. Porque a gente tem um portfólio de produtos muito grande. Entendi. E no copinho aqui a gente tem diversas catálises. Mas não tem tudo ainda. E tem uma catálise universal aqui que a gente vai ensinar pra ele lá na piscina como catalisar até numa régua de escola. Entendi. No caso a gente vai pedir, se ele quiser, uma escala de metal. Porque se a gente colocar a régua de escola, vai derreter. Aí o cara vai xingar só você. Régua de metal. Então a gente tem a régua, tem o copo, mas a gente também tem uma tecnologia da tabela de peso específico. Hoje eu trouxe uma balança. Legal. A gente vai fazer os produtos do teste. É até mais preciso. Exatamente. A margem de erro praticamente zero. Entendi. Aqui a gente tem uma margem, sim, que não vai afetar no final. Porque a gente tem uma tolerância. Mas na balança a gente está falando do peso específico de cada produto. Então a margem de erro é quase nenhuma. Ah, porque ele tem uma densidade diferente. Exatamente. O peso varia. E por que eu estou falando da tabela? Porque em muitos lugares a gente tem a máquina de Mix Machine. Tanto a linha Lazo Dur como a linha Ultra Base. Que ele já tem a balança lá que vai consignar. Entendi. Então ele já usa a balança. Exatamente. Igual a gente usou no reparo do ar. E agora o cara que não tem, ele tem que ter esse recurso aqui. Entendi. E nunca fazendo olho. E nunca fazendo olho. Salsicha, muito obrigado por toda a explicação. Ainda vamos falar sobre a tinta e o verniz. Mas agora a galera está ansiosa para ver o processo de pintura. E eu vou pintar o cofre do motor do Ted. Vou ver se o César deixa participar também. O Salsicha já autorizou, já achou que vai dar certo. E vocês vão acompanhar por aqui. Obrigado Salsicha. A gente volta no final para mostrar o processo juntos. E vocês vão ver o resultado. Que trabalho incrível que está sendo feito no Ted. Obrigado Salsicha. Eu é que agradeço. É nóis. É nóis. Galera, aqui iniciando a preparação para a pintura do cofre. A primeira parte, ou melhor, a última antes da pintura. É a limpeza com desengraxante. Qual desengraxante antes que você está usando, Salsicha? Uma solução desolhante também da Sher Williams. Ele serve para remover aquele resíduo de poeira. Remove qualquer gordura que possa impedir a aderência da tinta. Exatamente. E uma das coisas principais, além de remover a poeira, toda a impregnação de pó que o carro está em preparação dentro da oficina. Mas ele também tira toda a graxa, todo o óleo. Tudo que tiver na pintura que não tem aderência da tinta, ele vai fazer a remoção. E até o papel que você usa é específico para isso. Exatamente. O que a gente recomenda? A gente recomenda um papel toalha bom, um papel higiênico, um pano de microfibra limpo. Tudo isso serve. Só não serve, é aquela flanela que você usa para limpar o carro todo e depois você vai usar para desengraxar. Então, você tendo uma flanela limpa, um pano de microfibra limpo ou um papel toalha de boa qualidade, você consegue fazer esse desengraxa. E é muito importante você tapar antes da pintura, né? Exatamente. Porque é isso que vai garantir uma pintura limpa e uma pintura... Uniforme, né? E outra, além do uniforme, é descontaminado, né? Entendi. A peça está totalmente descontaminada. Está livre de tudo quanto é sujeira, pó, óleo, graxa, que possa vir te dar problema na aplicação da tinta e do verniz. Pode ver que a gente fez uma proteção aqui em toda a região ao redor do cofre. Todos os componentes que estão aqui dentro também estão protegidos para que a gente possa iniciar a pintura aí do cofre. E somente a região que precisa receber a tinta é quem vai receber. Aqui a gente vai mandar ainda um pouquinho de wash primer, nesses pedacinhos onde apareceu um pouquinho da chapa. E vai ficar 0,0. Acompanha aí, galera. 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 Música Música Então é isso aí galera, com esse cofre maravilhoso brilhando, nós encerramos a parte de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mostramos bastante do processo aí de pintura da região interna do carro, desafio é grande porque as regiões são de difícil acesso é mais detalhado até do que a pintura da carroceria, espero que vocês tenham gostado, eu não consigo ficar só filmando então já pus a mão na massa também ajudei a pintar o cofre e vou poder dizer que uma parte desse projeto tem ali o meu trabalho, tem o meu esforço e a minha dedicação eu aguardo vocês no próximo vídeo onde faremos a pintura da carroceria das partes móveis, de toda a área externa do TED, está ficando lindo demais, eu estou adorando participar e poder acompanhar esse projeto espero que vocês também estejam gostando assim como eu, um abraço a todos, obrigado por assistir até aqui, se você ainda não for inscrito no canal, aproveita esse momento assistiu até o final, se inscreve compartilha esse vídeo com seus amigos manda para a galera que gosta de ver restauração manda para o pessoal que gosta de gol quadrado isso aqui está ficando muito especial obrigado a todos, um abraço, até o próximo vídeo fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!